Gangstar, episódio 69 Uh, pinguinho! Uh, ui, vasãozinho! Uh, ui, vasãozinho! Oxe, 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 eu tô ligado, velho! Eu tô ligado, vamos ver se eu cresci? Nossa! Deixa eu ver... Não, deixa eu ver... Eu cresci um centímetro só! Eu quero crescer! Eu vou crescer! Vou botar um sapato bem grande. Agora eu cresço, né? Vamos olhar aí... Eu cresci 15 centímetros! Aí! Ah, mas o negócio caiu! Eu ainda não... Tem centímetros! Ah, tô bavo! E se alguém está aí, eu tenho que ser forte! E tenho que bater naquele cara ali! Quero deixar ele cair! Então vamos para a experiência aí! Eu era forte! Mas agora estou fraco e mesmo assim que pego! Eu... Eu eu... Máquinelli!